Atenção, atenção! Esse é um vídeo para todo mundo, todo mundo que quer aprender várias coisas aqui hoje. Aprender, inclusive, a respeitar, a mudar o seu olhar sobre as coisas, a entender que o preconceito é uma coisa muito antiga e que ficou assim num lugar que não cabe mais. Aprender sobre beleza, que a beleza não tem nada a ver com padrão. A beleza tem a ver com personalidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje e hoje eu vou falar sobre o cabelo da maravilhosa Aline. Aline do Rouge, Brasil. É ela mesma. Este não é um vídeo sobre BBB, muito pelo contrário. Esse é um vídeo, inclusive, que eu quero falar com você que tá aí, de repente, cheio de preconceito. Ou você, que talvez não perceba, mas os seus olhares ou o seu pensamento talvez tenha traços racistas, ou mesmo seja racista. É com você também que eu quero falar, pra você entender um pouquinho mais. Porque às vezes eu acho que a informação, ela pode abrir a sua mente. A informação, ela também pode tirar você desse lugar e trazer você pra um lugar, assim, de muito mais compreensão das coisas como elas são. Vamos lá. Hoje o vídeo é sobre Aline. Mais do que um like, mais do que um comentário, mais do que se inscrever nesse canal, o que eu quero hoje é que você realmente absorva e abra sua mente sobre novas possibilidades. Vou falar sobre visagismo, mas com um toque um pouquinho mais profundo do que isso. Porque muitas das vezes a gente não percebe que tudo que tá em volta reflete mesmo, não só na gente, mas nas novas gerações que estão vindo aí. Hoje, falar sobre um cabelo crespo na internet é quase que uma quebra de tabu, porque é como se a gente estivesse falando sobre um cabelo que muitos anos, por muitos e muitos anos, ele foi considerado um cabelo feio, um cabelo ruim, um cabelo que a pessoa não penteia, que a pessoa não tá bonita. Assim, com vários estereótipos ruins pra esse cabelo. Eu não sou o dono da verdade, eu tô aqui com todo o meu coração. Pra quem não sabe, eu tô gravando esse vídeo um dia antes dele sair, hoje é segunda-feira, dia 23, e eu vinha pensando sobre falar sobre isso ou não. Até porque, né Brasil, o último vídeo que saiu sobre visagismo, ele teve um peso muito grande e eu nem imaginava que vocês talvez absorvessem tanto ou quisessem tanto esse assunto. E isso me fez entender também o quanto é importante a fala sobre as coisas que não são ditas. Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam nesse vídeo. Não existe padrão de beleza quando o assunto é cabelo, quando o assunto é corpo, quando o assunto é beleza. Por quê? Porque a beleza é muito subjetiva. E todos nós temos a nossa forma de entender a beleza, a nossa forma de ser bonita, a nossa forma de viver. Eu estou, assim, embasbacado com a presença tão potente, acho que essa é a palavra mais importante aqui, da Aline, aquela, do Rouge, a Sererê. Gente, eu confesso a vocês que pra mim foi impactante a imagem, foi impactante ver ela assim de cara, principalmente porque ela tava, além do cabelo natural, ela trouxe um cabelo claro, ela trouxe um cabelo 100%, vamos dizer, sem um corte específico, sem uma textura modificada. Ela trouxe, além de tudo isso, a sobrancelha apagada como uma coisa total. Quando ela tira toda a maquiagem, você vê que ela tem um contraste, ela tirou o total contraste apagando a sobrancelha, e isso deixou ela meio que aparentemente neutra e apagada, até porque ela veio trazendo essa cor que ela escolheu pro cabelo dela, cabelo e sobrancelha, a mesma tonalidade da pele. Essa imagem, ela me chocou inicialmente, eu sei que chocou muitas outras pessoas por outros motivos, mas a minha ela chocou por uma quebra de paradigma, quebra de tabus. Ela foi lá e ela quebrou tudo com aquele cabelo. E ela quebrou, além disso, ela quebrou um padrão, ela quebrou um padrão, inclusive para mulheres pretas. Porque as mulheres pretas, elas também, elas vêm seguindo alguns padrões de beleza, assim como todos, que isso foi quebrado ali naquela imagem. O que eu leio nessa imagem é uma pessoa que apagou tudo e falou assim, eu vou pintar como eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Então eu senti o que é lido aqui, senti que tem potência, força, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo, não foi uma coisa pensada aleatória, pelo menos assim eu leio. Ela foi ali para fazer tudo que ela vem fazendo, e agora a gente não tem uma semana, né, de programa, a gente já consegue entender o que ela está fazendo ali, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E isso me alegrou num grau tão profundo, entender que outras meninas vão poder se empoderar, vão poder entender outras mulheres, meninas, mulheres, vão poder se empoderar com essa possibilidade, essa ideia. Porque o que ela tá fazendo é, apago tudo, mantenho o meu natural, consigo a imagem que eu quiser com esse cabelo, esse cabelo me proporciona outros cabelos, assim como as laces que ela já colocou. Realmente, porque aí você tá totalmente livre pra todas as possibilidades. O cabelo crespo, ele tem uma beleza, ele tem uma força, ele tem uma responsabilidade tão intensa com o outro. Porque a gente entender aquilo como bonito e quebrar todos os nossos preconceitos, o Brasil tem uma cultura racista. Quebrar esse lugar, esse tabu, essas coisas horríveis que a gente entende sobre o cabelo feio, o cabelo ruim. E pra mim, ela veio pra fazer isso 100% e ela conseguiu. Ela colocou o tom da pele, mesmo o tom do cabelo. Pra quem não entende, a Lini tem pele quente, é uma pele amarelada, tá? Quando, uma vez, ela tentou clarear o cabelo e deixou ele num platinado... Vou pôr uma foto aqui pra vocês. Nesse cabelo aqui, bem curtinho, também claro, né? Você vê que ela ficou com uma olheira meio pálida, meio fora do contexto. Ela consegue brincar com as cores nas roupas, ela consegue trazer esse equilíbrio de quente e frio. Eu entendo que ela... Eu consigo perceber que ela entende o que ela tá fazendo. Ou pelo menos foi muito, 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 muito bem assessorada. Quanto à maquiagem, quanto ao cabelo. Ela teve uma sacada, mas que vai além disso tudo. Quando ela vai lá e mostra pra você o jeito que ela dorme com o cabelo dela. Porque ela prende o cabelo toda vez pra dormir. Ela não deixa o cabelo solto. Você vê uma mulher preta, de cabelo descolorido, nadando na piscina. Você vê que aquilo é possível. Você vê que o cabelo, ela trança de formas diferentes. Então você consegue ver que existe uma variação do mesmo tema, do próprio cabelo. Ele pode estar em outros formatos, outras formas e outros estilos também. Além da possibilidade do uso de acessórios. Porque ela abusa demais no uso dos acessórios. Quando a gente pensa isso em misagismo, a gente tá pensando em uma coisa muito importante. Que é versatilidade. Essa versatilidade nada mais é do que uma ferramenta. É uma ferramenta poderosíssima. Quando eu falei lá no começo que o que ela trouxe foi poder, assim. Ela veio poderosa pra essa edição. Choca um pouco ver quando você impacta. Mas depois você consegue entender que tudo aquilo tá ensinando outras meninas, crianças. Ou até mulheres. Que é possível. Como cuida, como faz. Mas o Pedro, ele fez uma curadoria. Pra quem não sabe, o Pedro é editor desse canal. O nosso Pedro. Ah, Pedro. E ele trouxe, pelo que eu entendi, é um tweet dela. É um tweet de uma foto. E aí uma pessoa escreveu assim, ó. Esse cabelo aqui é uma das coisas mais lindas que já vi. Estou encantada. Embasbacada. Maravilhada. Absurdada. Ela escreveu. Essas são palavras pra descrever coisas nunca vistas antes. É como se tudo que ela trouxe de beleza representasse coisas que nunca foi mostrada. Ou nunca foi mostrado dessa forma. Então isso quebra muitos paradigmas antigos, retrógrados, preconceituosos e racistas. Que a gente precisa absorver. Gente, não é só sobre ser bonito ou feio para você. É sobre a pessoa tá passando uma informação ali. Eu vou ler também aqui alguns comentários desse post que colocaram ali, ó. A adaptabilidade que ela tem, quer dizer o quê? Ela conseguiu adaptar uma textura de cabelo entendida como ruim e difícil de lidar? É impressionante. Ela tem a cor que conversa muito com o tom da pele dela. E com os looks que ela escolheu. Gente, é possível. A cor, a textura, você. Você tem que se conhecer. Isso é sobre se conhecer. Se ela não se conhecia, alguém foi lá, ensinou coisas pra ela. Ela aprendeu, absorveu e colocou ali. O que ela faz ali é uma escola de imagem. É impressionante. Alguém escreveu aqui que eu achei muito curioso. Queria tanto saber arrumar o meu 4C assim. Gente, você já tentou libertar você de ter um cabelo liso? Um cabelo que balança? Pra ter o seu cabelo e explorar a beleza do seu cabelo, do seu tipo de cabelo? Independente se ele é A, B, C, D ou E. Não importa a, assim, a nomenclatura do seu cabelo. Eu acho que isso abre pra além do que eu tô fazendo aqui nesse vídeo sobre o cabelo da Aline. Isso abre as portas pra você entender que você pode ser quem você quiser. Se você tiver um conhecimento sobre você. Se você tiver uma força sobre você. Se você tiver autoestima. Você vai conseguir quebrar todas as barreiras sobre cabelo. Não importando. Importando. Sempre, obviamente, lembrando que é o que a gente prega aqui. Se você tem um cuidado com o seu cabelo de um jeito especial. Se você tem um amor pelo seu cabelo. Você não tem como escapar de ser uma pessoa linda. Em todos os aspectos. Um comentário aqui que eu achei muito interessante. Além de tudo, ela é o melhor coração da casa, né? Mas, gente, ela é uma mulher madura. Ela é uma mulher de vida. Uma mulher que tá ali pra agregar. Ela é uma agregadora. Não só pra quem tá ali dentro, viu? Porque agora vocês conseguem ver o quanto ela consegue equilibrar o jogo. Eu diria até que ela é um oposto da Karol Kuká. Que também conseguiu encontrar o seu caminho de luz. Graças a Deus. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém. Não gritei com ninguém. Não desmoralizei ninguém. Por isso que eu tô tranquila. Mas ela tá fazendo meio que um papel oposto ali. Até nesse momento aqui do BBB. Ela é, de fato, uma verdadeira perfeição. Quando você olha também pra vida pessoal dela ali, você vê que ela tem um filho, né? E o quanto ela permite essa beleza do filho, que é uma beleza miscigenada, uma beleza misturada. O quanto ela permite essa beleza fluir de uma forma natural. E isso é bonito. Muitas vezes você pode olhar e não achar bonito de cara. Esforce-se. Compreenda. Veja além do seu preconceito. Veja além do preconceito. Veja além do que você já ouviu. Veja além do que você já viu. Vá além. Essa imagem dela, ela tá pedindo pra você ir além de tudo que você já viu. Além de tudo que você já viu, num horário nobre da televisão. Sobre uma mulher preta, que tá ali, quebrando todos os paradigmas. Como se ela nunca pudesse ser uma mulher loira e preta. Porque no fato da história, ela tá fazendo um contraponto com isso tudo. E trazendo, tipo assim, quem disse que eu não posso isso? É sobre isso. Você pode tudo. E essa imagem da Lini, ela traz essa representatividade. Essa força, esse poder. Eu poderia passar horas aqui falando sobre isso. Porque esse é um assunto que me envolve muito. E eu amo muito, até porque eu comecei a minha carreira de cabeleireiro trabalhando com cabelo afro. Pra quem não sabe, eu comecei com 14 anos. E eu vivi uma geração onde alisar cabelo era, tipo assim, a alegria da mulher preta. Eu vivi muito isso no meu dia a dia mesmo. Convivendo com tudo isso, aprendendo. Assim, o meu maior sonho era entender como as mulheres americanas faziam cabelo. Como elas tinham cabelo liso. Como que elas conseguiam cabelo liso. Sendo que aqui no Brasil, a gente não conseguia esse movimento. Aquele balanço do cabelo liso. Porque eu entendia, de uma forma muito retrógrada e preconceituosa, que aquilo era o bonito. Foi quando eu cheguei na minha primeira viagem internacional. Primeira vez que eu fui viajar internacional. Eu fui sozinho pra um curso em Chicago. E eu conheci a verdade. Que tudo era lace. Tudo era peruca naquela época. Estamos falando, gente, de muito tempo atrás. E tipo assim, eu vi supermercados de cabelo. Salões especializados em fazer aquela mágica acontecer. Nesse momento, eu entendi que tudo pode ser. E tudo é uma ilusão a gente acreditar. Que só aquele liso, que aquilo existe. Que é dentro do padrão de alisar o cabelo. O cabelo balançando. Que você vai conseguir aquele resultado. Gente, então isso quebrou total as minhas pernas, literalmente. E eu comecei a ver as coisas com outros olhos. Hoje, a Lina, em 2023, ela vem pra te dizer assim, na televisão. Seja você. Use ao seu favor todos os recursos que você tiver. Que você puder. E seja quem você quiser. Da forma que você quiser. E isso é bonito, sim. Sobre um cabelo crespo como o dela. Uma dica. A umectação é muito importante, mas não é a coisa mais importante. A hidratação é a coisa mais importante. Num cabelo que foi descolorido. E a reconstrução também é muito importante. Pra um cabelo que foi descolorido. E tem uma tendência mais frisada e crespa. Esse cabelo, ele pede muita água. Equilibrando com hidratação, com nutrição. Que aí vem a umectação. E reconstrução sem queratina. A queratina pode ser um grande problema de quebra do cabelo. E todo cuidado tá em você amar esse cabelo. Na hora de pentear. Na hora de lavar. Na hora de escolher os melhores produtos. Faça o melhor pelo seu cabelo. A textura, ela é a sua identidade. Ela é a sua... São suas digitais. É sobre isso. É quem você é. Sabe quando você põe o dedo lá? E reconhece a sua digital? Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo. É um vídeo diferente. É até do outro. E do outro e do outro. Quando eu falei lá atrás da Rainha Elizabeth. Mas é muito perceptível o quanto ela quer transformar. Não só a vida de mulheres. Mas a vida de crianças. Que não tem uma representatividade. Assim como muitas de vocês que estão aí não tiveram. Olhem pra esse lugar. Olhem desse jeito. Abram a mente pra enxergar. E você vai começar a ver em você. Novas possibilidades de se sentir bonita. Sabia? Vai lá. Faz isso. Isso é um exercício pra vocês. Eu nem vou pedir pra você me seguir no Instagram. Tampouco no TikTok. Mas fique à vontade caso você queira. Um beijo grande pra vocês. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E a gente vai se falando. Tá? Até mais. Tchau.